Olá pessoal, muito bem eu sou o Pedro e hoje nesse vídeo basicamente eu vou ensinar a vocês como colocar as telas finais Então roda a vinheta Então gente já chegamos, se inscreve embaixo do canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações aqui embaixo E agora que eu percebi que a iluminação está ruim, então agora a gente faz isso, 3, 2, 1 e... Foca, 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 vou melhorar a iluminação Agora ficou bom né gente, por favor né E agora eu percebo que minha lapela está caindo Então gente, você já fez tudo isso que eu já falei, agora você merece que eu comece Então gente, vai aparecer desse lado aqui gente Tá? Esses negócios Eu já saí gravando isso aqui Deu ruim Aí quando eu acreditar deu ruim Então Eu não posso ligar a câmera Porque eu já vou aparecer ali Então não vai dar muito certo, entendeu Duas liga, liga no liga Então gente Eu vou borrar os outros canais, senão você vai cagar todo Entendeu? Depois eu vou borrar os vídeos do lado E eu vou ensinar na tela principal do vídeo Então gente, vamos lá em 3, 2, 1 e vai Então gente, primeira coisa você desce a tela Aí tem editar vídeo Você clica em editar vídeo Agora Só esperar Nossa A internet é tão boa E é assim os vídeos Aí quando grava vídeo, ó Assim Entendeu? Gente Cortando minha lapela Gente, cortando minha lapela Eu tô desistindo Vou colocar Não vou colocar minha lapela Dobrar ela Ah Gente, quanto isso Tá vendo aqui Vocês estão vendo aqui Com isso Tô organizando minha lapela Tá bem? Aí Que lindeza Que lindeza que tá Vou colocar espuminha Vou colocar espuminha Vou ter espuminha Porque o vídeo não fica bom, né? Vou usar camisa de espuma Gente, pelo jeito Isso aqui vai namorar pra caramba Então vou fazer uma pausinha aqui, tá? E... Não Nossa Só nem pausei Tá? Nem pausei não Nem pausei Truque da edição, meu filho Truque da edição Ih Ih Por quê? Gente Dá uma pausinha aqui Pelo jeito Por quê? Nossa, meu Não preciso pausar Não posso pausar Que ele já vai Então, gente Aí você vem aqui Desce a tela Desce a tela E vai em tela final Aí vai aparecer essa tela já Com o final do seu vídeo Aí é o que você faz na vida Não sei Aí Você vem aqui em clicar Adicionar elemento Vem aqui em criar Vídeo playlist E vem aqui Envio mais recente Melhor espectador Ou escolher vídeos playlist Escolher vídeos playlist Vou clicar aqui Aí vem aqui e escolhe um vídeo No canal Com os objetos cortados ao meio Criar elemento Aí depois Você tem que vir aqui Vem aqui Arrasta essa tela até aqui E quando alguma coisa dá ruim Você apaga Tipo agora Deu ruim Você tem que apagar agora Apaga esse vídeo É, gente Pode dar ruim Desligou aqui Desligou aqui Por quê? Porque deu um ruim aqui no canal Fazendo isso Ixi, não pode ligar a câmera Então eles começam tudo de novo Vem aqui E adicionar elemento Criar Não, mas não pode fazer aqui Porque senão caga a minha vida Criar inscrições Vou colocar inscrições Inscrições no seu canal Que vai aparecer Tô ficando brabo Tô ficando brabo Gente, eu não tô acostumado com esse negócio aqui Entendeu? Gente, eu não tô acostumado com esse treco Aí tá bom Tá bom? É aqui que tem que ficar Beleza? Beleza? Então você vem aqui Tu tem que vir aqui Se eu não ficar aí Eu vou ficar brabo Fica aí, que assim? Aí eu venho aqui Em vídeo O Playlist Aí eu venho aqui Em um clico mais recente Vem ali Fica muito brabo se for naquele lugar de... Tô brabo Tô muito brabo já Tô brabo Muito obrigado Gente, esse aqui é o vídeo que deu errado, gente Me desculpem Por quê? Esse vídeo eu não tô editando aqui Eu esqueci Que eu ia fazer uma tela personalizada E isso que aconteceu Eu já tinha feito antes E eu podia E agora eu tenho que acessar mais iluminação Gente, e também, gente Se você quiser acessar mais iluminação Já tem no seu celular Essa é regular a cor Esqueci de falar isso pra vocês naquele vídeo lá de iluminação Mas vai Então Aí você vem aqui Em salvar Salvando Vai salvar Alimento fora da área segura Aí você vem aqui Salva e... E agora? Tu queres me? Tu queres me? Agora vai, né? Ui, ui Dá uma pausa aqui, né, gente? Então, gente Eu consegui Eu consegui Eu consegui, como vocês estão vendo aqui É... Isso ficou assim Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha Isso aqui é a minha vida Entendeu? Gente, é... Gente, deu um erro ali O que aconteceu com vocês? E... E... Você só Conseguir Colocar no jeito certo Vai ter uma dificuldade Pra caramba Vai Por quê? Deu um erro ali Vocês nem imaginam, gente Demorei uma hora Pra fazer isso Por quê? Já tá de noite, gente E... Já tirei Já tirou aqui, já Por quê? Já acabou Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gente, até a câmera mudou de posição já Porque caiu uma vez Não conseguiu pausar Não conseguiu pausar Não conseguiu fazer aquele zoom Entendeu? Você já se inscreveu no canal? É sério Você já se inscreveu? Hum? Se inscreveu? É sério Você já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho das minhas obrigações? Então agora você merece Assistir esses dois vídeos Que vão aparecer na tela personalizada Então, gente Eu espero que isso tenha ajudado, né? A vocês A criarem um novo canal Deixarem o seu canal melhor Então... Então O que é YouTube? Acabou, gente Quarto episódio Está caindo tudo de novo Porque acabou a minha vida Gente, então Adeus E... Até a próxima! Tchau!